Música Música Uma instituição como a Fiocruz tem por missão disseminar conhecimentos sobre a saúde e tem um grande acervo de pesquisas nessa área. A Fiocruz compreende essa importância há muito tempo e tem iniciativas de grande peso no campo da divulgação científica, como o Museu da Vida, como todo um trabalho de vídeos educativos, canal saúde. Isso é uma série de elementos de comunicação em saúde e de divulgação científica, pensando mais na disseminação de conhecimentos que vêm das nossas pesquisas científicas. Nós entendemos a divulgação científica tanto como uma tentativa de transmitir esses conhecimentos gerados das pesquisas para um público mais amplo, mas entendemos também, e acho que isso talvez seja até mais importante, como uma forma de ter a ciência no debate cidadão hoje. Todas as decisões que são tomadas do ponto de vista de tratamento de saúde, de ações sobre o ambiente, tem elementos da pesquisa científica que precisam estar em diálogo com a sociedade. Mas é importante reconhecer que é necessário uma política de incentivos e de apoio para que os cientistas realizem esse trabalho, porque a atual lógica da vida acadêmica pressiona muito a todos os pesquisadores para que tenham um número grande de publicações, publicações que são publicações em periódicos que se voltam para os pares, que é um conhecimento fundamental, sem dúvida, é uma circulação fundamental, mas é preciso que ao lado dessa produção haja um incentivo para essa comunicação mais ampla com a sociedade, porque faz parte da missão das instituições científicas, no caso das instituições públicas, isso é mais forte ainda, e por isso a Fiocruz tem essa preocupação. a Fiocruz tem essa preocupação.